Boas pessoal, daqui é a mina, porque há muitas minas. Boas pessoal, daqui é a mina e estamos mais uma vez juntos para um jogo que desta vez vocês de certeza já ouviram falar e jogaram. Ah, tenho quase certeza porque este jogo é super conhecido, que é o H1Z1. Eu não investiguei nada sobre este jogo, não vi sobre o que é que se trata, quer dizer, eu sei que se trata de zombies ou algo assim. O que eu estou a dizer é, eu prefiro ir à descoberta de como isto funciona, teclas, etc. Acho que é mais divertido assim do que andar a ver o que é que os outros fizeram e como se joga. Como é que isto se muda? Aparece, está muito feia. Isto para o Apocalipse temos de ter uma roupa mais bonita. Muito melhor. Muito melhor. Parece aquele tio da família Adams, que é um monte de cabelo. Muito, muito melhor. Poxa, sei que estás no Apocalipse, então vai estar de chertamarela para dar nas vistas. Ai, mas realmente és aqui coisa gira. Ah, isto é uma coisa... Isto é mais BDS, mais BDS, eu gosto disto. Muito melhor. Vamos ser o senhor espantalho com a pena, que está extremamente na moda agora às penas. Não poderia estar melhor. Está perfeito a nossa personagem. Gosto... Um bocado de medo. Mas está perfeito. E a mala? Eu preciso... O que é que eu consigo guardar ali? Uma navalha? Uma bucha? A bucha para comer, não é a bucha de apertar. Ah, não. Precisamos de algo que dê para transportar algo... Grande, né? Tipo, primeiros socorros, essas tratas todas. Quer dizer, não andamos propriamente só com a carteira no bolo, sem um cartão de crédito para podermos comprar o que quisermos. Aviso já. Se até guinchinhos ou a gritar de vez em quando... São cenas que acontecem, faz parte deste tipo de jogos. E a música é muito... Ok, pronto, venha para a guerra, não sei o que, vai levar no bucho. Eu queria não levar, se faz favor. Eu nem faço ideia em que é que isto consiste. Espero que não seja muito difícil. Deve ser de andar à batatada, né? Não sei. Mas eu prefiro assim, eu prefiro não saber e andar a descobrir e bater com a cabeça nas paredes. Draining? Sim. Do que já saber tudo e parecer que o jogo isto há imenso tempo, quando isto é a minha primeira vez a jogar. Ora, tenho de evitar os gases tóxicos, as... Tá bem, já quero o próximo. Ah, ok. Portanto, armas e munições espalhadas pelo mundo de fora. E deve haver uma tecla para as agarrar. Talvez esteja o bem, não sei. Vamos ver, agarramos em tudo e alguma há de funcionar. O que eu noto neste jogo é que demora muito a entrar no jogo, demora muito, demora muito a encontrar o Q e agora a entrar no jogo. Ai meu Deus, é agora, filhas! Toma lá, vamos, vamos. Não, ainda não era. Mas é que eu passei a seta, a seta deu aquela esperança, é agora! Ok, é lá. Opa, temos muitos amigos. Ou inimigos, não sei. Não sei se eu tenho para ter neles, se é tipo todos contra todos ou temos um inimigo comum, que é os zombizitos. Não sei. Isto é bem mais depressa. Não é que eu me queira despinhar e nem partir uma perna ou uma vértebra, mas gostava de chegar lá primeiro com os outros. Porquê que os outros já lá estão em baixo? Será porque a minha neta é pior? Não sei. Ok, onde é que eu vou me sentar? Sentar não, onde é que eu vou aterrar? Ah! Ah, eu vou contra o E-Cut! Olha, não se estatulou nem nada por ir contra o edifício. Muito realista. Não, ok. Não podes entrar numa coisa que está selada, não é, ó mulher? Ah! Eu não sei se eu devo ter medo deles ou não. Eu não entendo muito bem isto, mas eu... É descobrir, amigas. Tenham fé em mim. Cadê o quê? Andam-se já a matar uns aos outros? Eu ainda só tenho os meus punhos, pá! Pai mal, vou ser o Rambo daqui. Eu estou completamente apanhado ao ar. Ah! Estou a ouvir passos! Eu acho que... Eu devo ter medo dos outros humanos, não é? Eu acho que... Eu juro que ouviu. Porra! Jesus! Então isto é mesmo... Ok. King of the Kill. Ok, o nome faz sentido. É o último... A ficar viva que ganha. Eu pensei que isto tinha a ver com os zombies, juro que eu... Pensava que era... Como é que eu vou fazer isto se eu nem sei onde é que é ir buscar as armas? Eu pensei que eu já nascia com armas. Nascia, desculpem. Que eu já... Sei lá, ia com armas preparada, não é? Então estou a saltar um paraquedas... Paraquedas... Suponho que venho de algum avião. Não é? Não caio do céu, nem venho do espaço porque o humano morre no espaço. De onde é que vimos todos? Porque é que somos todos inimigos? Porque para sermos todos inimigos quer dizer que há vários aviões. Imagina isso, somos 16 jogadores... 16 aviões... E os aviões não se destroem os outros. Não. Ah, eles vão lá para baixo e se matem. Não é congruente. Está perdendo uma necessidade assim de paraquedas. Chegamos assim de paraquedas num sírio? Ai, tipo aquela expressão. Então, o que é isto aqui de paraquedas? Ah pessoal, isso não está à espera. Oi, o que é isto? Agora não há paraquedas. Back to your match. Match starts in 10 seconds. What? Wind skulls. Estou a apanhar do ar. O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer da vida? Não entendo. Por que é que isto parou ali? Aquilo é o quê? A reunião antes... Então amigo, tudo bem? É uma cervejinha. É pá, daqui a 5 segundos vamos nos matar todos uns aos outros. E lá vimos nós outra vez de paraquedas. Eu não sei. Estávamos muito bem ali no bar a conversar com todos e tal. No pátio. No pátio parece que estamos a falar de uma prisão. Olha lá. Onde é que está a cidade? Agora no meio do mato. Agora no meio do mato. Ai, no meio do mato é que fiz. Agora vai ser. No meio do mato eu sou boa. No meio do mato é a minha cena. Não sei porque isto sou a mal. Vemos também ou eu estou sozinha? Tipo, eu não vi mais paraquedas. Meu Deus, isto está tão... Esquisito. Ok. Tem a ver para que armas? Né? Como é que eu penho? E? F? Não. Field bandage? What the fuck? Não. R... Ai, para de fazer isso. R... T? Ah! Espera. Take F to combat knife. Uh! F. Ai, este tipo de visão faz-me uma impressão aos olhos. Como é que eu tiro? Não! Para de fazer bandage! Não. Ai, porra. Eu não percebo nada disto. T. Ok. É no T que mudamos a visão. E estão só matados uns aos outros. Eu ainda nem sei que eu cheguei ao pé deles. Ah, que maravilha. Vocês veem alguém? Eu não peço ninguém. Ah! O M tem um mapa. Onde é que eu estou? Hello? Ai! Proceed to the safe area mark on your map. Eu não sei onde eu estou. Onde é que eu estou? Vocês veem onde é que eu estou. Eu não vejo onde eu estou. Isto é pior que encontrar Wall-E. Sinto-me perdida. Eu não sei para onde ir com as amigas. Onde é que eu estou? Será que eu sou este quadrado? Vamos verificar. Este quadrado estava ali antes. O quadrado vermelho. Eu não me lembro de ter visto o quadrado vermelho. Ou será que eu sou pitosca? Não posso tipo cavar um buraco no chão para escapar o gás? Ai meu Deus! Eu só tenho uma faquinha amigas! Como que eu vou sobreviver a isto? Ora... Ah! Carapau! Não me assustes assim pá! 60 segundos até eu não morrer. Eu só espero estar no lago. Por amor de Deus que eu esteja neste lago. E não esteja cá em cima no reservatório. Nem no Ruby Lake. Que por amor de santa que eu esteja no sítio certo. Será que um osso serve de arma? O que foi isto? O que foi isto? Yeah! Fogo! Não estou com as coisas do Diogo. Não estou brincar. F... Desculpa. F... 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 E agora? Oh meu Deus! Eu acabei de denunciar onde eu estava. Perdoe-me a ninguém. Uma t-shirt para que? Não sei. F... Hum... Lavar os pés não? Eu cheiro um bocado mal. Excelente! Aqui o dia todo ao sol tu transpirada, não é? Tu cansada. Preciso descansar os pés. Oh meu Deus! Eu passo mais tempo à procura de alguma coisa. Olha para isto! Eram para aí uns 100 homens. Uns 100... Players. Já vem 51... 50? Eu ainda não encontrei nenhum para o matar. Também aposto que quando encontrar alguém sou eu que morro e não o mato. Mas pronto. Tirando isso... Agora... Eu posso saber onde é que eu estou? Ok, 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 ok. Eu não sei para onde é que eu estou a ir, mas eu tenho de descer rápido. Acabei de reparar onde é que está... Fuck! É o contrário! Ok, agora percebi. Ia, meu Deus! Andei no sentido inverso o tempo todo. Morri. Morri. Já era demasiado a chulé aqui. Já era demasiado a chulé. Eu vou morrer. É, pois. Estou a morrer aos poucos. Sem teu amor estou morrendo aos poucos. Ai, é tudo tão verde. Sou o Hulk. Neste caso vou ser a Hulk. Tanta gente! Por que não dá para matar enquanto estamos aqui no paraquedas? Andamos assim uma brilheta... Tá! Tá! Vamos encontrar alguém. Olha, vê se vamos. Eu peço pessoas que assim matá-me-las. Ah, fiquei presa. A sério? A sério? Oh, com o Catano. Fogo! Estás a brincar. Olha, fiquei bugada. Ai, que bom. Jogo tão maravilhoso. Sai! Não, a sério. É a melhor parte de um jogo é ficar bugada. A sério. Uau! Miraculosamente vi parar cá acima da Rolote. Eu estou na safe zone. Ia! Boa. Ok, agora vai toda a gente quer vir para aqui. Tendo enrojar um sítio escondido para baterem todos. Está a virar alguém? Não, não, não. O meu livro? Shhh. Não falem. Não falem que eles ouvem. Shhh. Vamos andando. Shhh. Tão-me a roubar. Viram? Levou-me o casaco? Não sei se estou a ir bem. Ah, eu nunca consigo ir a mão. Que chatice. Fogo, eu nunca vou apanho ninguém de costas. Parece aqueles homens da bomba de gasolina que metem a gasolina. Coitão. Isto não me dá qualquer indicação onde eu estou. Que merda. Ah! Já vi! Ok. É H4. H4. Porra, já vi. Estou eu no caminho certo. Ai. Graças a Deus que eu soube a orientar-me por mapas. Estou no G4. Boa. Continua, mulher. Continua que estás indo no bom caminho. Vem, 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 vem. Por amor de Deus. Nós passamos o jogo todo a correr. Quando eu estou nas zonas seguras, morro num instante porque alguém me apanha assim e eu não estou à espera. E não para de morrer pessoas. E é uns pelos outros. Como se o gasto óxido não fosse mal o suficiente, devemos andar a matar uns aos outros. Sério, estou quase a morrer. Aqui não deve ser a zona segura, já? Isto é a zona segura? Então, mas isto é a zona segura. Estou na zona segura, porra é que está aqui gás tóxico? Olha, eu vou acabar em 38 com de outra vez. Mas eu supostamente já estava na zona segura. Que jogo mais cansativo. A sério. Eu gosto do tipo de jogos de survival ou dos jogos de FPS. Mas esta é mistura. Ou eu acabava com esta última parte sozinha num sítio e depois bem longe da zona segura e corro, 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 corro. Tenho de tentar. Só agora nesta última parte é que eu consegui perceber que lá no cantinho à direita dizia as direções do mapa onde estávamos e a latitude e a longitude. São coisas que demoraram a perceber e há, mas achei o jogo chato honestamente. É giro, mas ao mesmo tempo não é, porque acho que é mais o tempo que estás em espéria em Kyudo do que estás a jogar. E depois a jogar é... Às vezes és logo morto. Às vezes apareceu um não sei de aonde. Depois tu vai de longe da zona de segurança, tenho de andar a correr o mapa todo sozinha como foi agora. Tipo, ok, há quem gosta de correr a maratona, eu não gosto, né? Então eu digo... É mais ou menos. Eu neste género prefiro provavelmente o... Como se chama? Neste tipo eu prefiro provavelmente o Life for Dead. Que é aquele jogo de zombies que também tem a parte de survivors, não sei o quê. Dá para jogar com amigos. Ele também dava. Dava de 2 e eu tinha de 5. Acredito que provavelmente é muito mais divertido jogar com amigos do que estás a jogar solo. Mas isto é a minha opinião. Atenção, vale o que vale. Estou a falar do meu gosto pessoal. Mas pronto. Espero que de qualquer das maneiras tenham divertido, que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like e fazer subscribe caso não estejam subscritos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.